E aí galera, bom dia, tudo bem? Meu nome é Glasturazo e nós estamos começando mais um vídeo do Escape na Cidade. Estamos aqui na Marginal Pinheiro, sábado de manhã. Querem saber quantos cavalos tem uma Harley Davidson? Pois é, essa é uma informação que a gente não acha em lugar nenhum. A Harley Davidson não divulga quantos cavalos que os modelos dela possuem, né? Então a gente não consegue saber. A gente consegue saber isso apenas por modos que já fizeram testes, né? E isso não quer divulgar quantos cavalos que a Harley Davidson tem. Eu não sei porquê, eu também não entendo e também não me importa. Na verdade é... Ah, Gans, você quer saber quantos cavalos tem sua moto por quê? Na verdade é curiosidade, simplesmente curiosidade, entendeu? E eu entrei lá no Facebook da Riding Roll e eu fiquei sabendo que eles estão com uma promoção lá no Facebook. Então você tinha que mandar um e-mail lá pra eles e aí eles iam colocar a sua moto no dinamômetro pra fazer essa medição. E aí a gente vai ver quantos cavalos tem na roda. Vamos fazer uma afinação? Não. A princípio não, tá? Nós não vamos fazer uma afinação. O Tomé, que é um dos sócios lá da Riding Roll, ele é um tuner, né? Ele é um afinador de motos, vamos dizer. Ele fez curso nos Estados Unidos e tudo mais. É um cara fera no assunto aqui no Brasil que a gente tem. É um cara top. É, aqui no Brasil de afinação de moto. E eu até assisti numa entrevista dele uma vez, eu já vou até adiantar o assunto. É rápido, tá? Eu vou até adiantar o assunto, eu assisti uma entrevista nele. Nele, o que ele fala? O que ele fala? Que o objetivo da Riding Roll é realmente, lá no dinamômetro, é afinar a moto. Quer dizer, é deixar a moto sem buraco, é deixar a moto rodando redondo. Entendeu? Então esse é o objetivo do tângulo de um cara que afina a moto, né? Nós não vamos fazer isso hoje, tá? Nós simplesmente vamos subir a moto no dinamômetro e vamos ver quantos cavalos tem na roda, simplesmente por curiosidade mesmo. Quantos cavalos tem uma Harley Davidson com motor de 1.600 cilindradas? É, lembrando aqui rapidamente, o que que minha moto tem de diferente de uma moto stock, de uma moto que vem de fábrica? Eu tenho um filtro de ar, Cayenne esportivo, eu tenho uma ponteira esportiva e eu tenho um enriquecedor, um enriquecedor de injeção, tá? Não é um gerenciador, é um enriquecedor. Justamente por causa dessas alterações que eu fiz para a moto ficar com menos backfire, para a moto rodar mais redondo com essas modificações que eu fiz. Então é isso aí, estamos chegando daqui a pouco lá, vamos chegar na roda em voo, vamos filmar e vamos ver o resultado, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo aí, um abraço! Se esse alinhamento não estiver perfeito, na posição perfeita, todo o teste vai ser alterado por causa disso. Se eu calibrar uma moto com máscara turma, eu consigo testar ela, fazer o teste de sensor, o quanto a moto que eu fizer, estão presentes no estilo de voo, e o que eu fizer, nós estamos preparando o doce, para puxar as transformações de sensor, não é possível ter alteração de barba, nada disso, mas o problema é que todos os seus sensores estão. Legal! E aqui nós vamos fazer, nós vamos medir a potência da moto, é isso? A primeira coisa que eu vou fazer, como padrão, é testar todos os sensores dela, isso aqui ela vai ligada direto na injeção eletrônica da moto. Legal! Com esses palentos eu consigo checar como está a leitura de sensor de temperatura, MAP, TPS, as minhas sondas lambda, ele vai lhe dizer se tem alguma coisa fora do padrão. Certo! Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um outro software, para testar a potência, para testar a torping, e para testar a queima real de combustível na saída do outro carro. Legal! Isso aqui é um ligamento? Só para a moto não sair curto, a hora que eu vou começar. Então agora a gente vai fazer o primeiro teste, vou pedir para você usar isso aqui. E aí 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 Vamos lá. 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 Tá bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.